Ah, lembra da sua namorada, hein? Ah, larga mão de bobagem. Se falar isso, a moça pode até ficar com raiva, hein? Ah, deixa disso. Todo mundo sabe que a carne é apaixonada por você. Zenó, toma. Essa maçã é pra você. Dando seus presentinhos, hein? Não vai fazer falta pra senhora, não? Não, eu tenho mais aqui. Tchau. Olha. Ai, Zenó, muito obrigada. Você é um amor. Ei, o que é isso? Grande coisa. Grande coisa, o quê? E eu, o que estou fazendo aqui? Galã, hein? Galã, só se for galão de gasolina. É, o namoro tá bem mais adiantado do que eu pensei. Já tá na base da troca de presente, dos beijinhos. É amizade, né? Beijo de amizade, né? É, amizade. Eu bem que queria uma amizade assim pra mim. Ah, vocês são bobo. Escuta uma coisa, Zenó. Você não vai recusar a felicidade, né? Agora que você sabe que essa pequena gosta de você, o que você vai fazer? Eu vou comer a minha maçã porque eu não sei pensar com barriga vazia. Ih, olha lá. Brigando, brigando por sua causa, Zenó. O Acácio tá se mordendo de ciúmes. Se você continuar assim, é melhor acabar com tudo. Ah. Ei, Zenó. Vem cá. Você vai estar aqui na saída da aula? Vou. Porque eu quero lhe dar aquela tabuada que você me pediu. Tá bom. Então eu fico esperando aí, né? Tá bem. Que romântico, não? Que beleza. Só faltava que você o beijasse outra vez. É, o que que tinha se o beijasse? Não vejo nada de mal nisso. Quer ver? Vamos. Pra mim chega. Que isso, Acácio? Zenó, você sabe que a Carmen é apaixonada por você, Zenó. Todo mundo no colégio sabe dessa paixão, Zenó. Ah, larga a mão de bobagem. Então eu não reconheço, não olho no espelho. Eu sei que eu sou feio. Como é que eu vou a... Mas que isso, Zenó? Você é o nosso marlombrando. Marlombrando do colégio. Fica falando marlombrando aí. Fica. Por quê? Você se ofende, é? Eu não me ofendo, mas o marlombrando é capaz de não gostar. Deixa disso, Zenó. Você tem que sair desse colégio, constituir fortuna, ganhar dinheiro, porque aí então o casamento vai sair na certa. Mas você não tem vergonha. Você é louco pra encher a cabeça da gente, não é amor. Vem cá. Zenó, Zenó. Zenó vai ganhar dinheiro. Ah, deixa disso. Nunca deu dinheiro a ninguém. E então, Zenó? Você vai mesmo nos deixar, hein? Eu vou, mas se Deus quiser, quando eu voltar, eu vou comprar um automóvel e uma casa. Compre mesmo. Ah, Zenó, deixa disso. Isso aí nunca deu dinheiro a ninguém. Ah, você que pensa, meu avô ficou rico com isso aqui, tá bom? Até a volta. Felicidades, Zenó. Até a volta. Vou deixar que eu cuide dos seus interesses, Zenó. Até a volta. Boa sorte, Zenó. Até a volta. Tchau, Zenó. Felicidades pra você. Pode deixar, você vai ver se dá dinheiro ou não. Você sabe, né? Então, quem conhece minha vida é ele aí. Até a volta, mexerinho. Até a volta. Felicidades pra você, hein, Zenó. Tá chorando aqui também. Quem é você? Eu sou Zenó. Eu sou pelanca. Bom, isso não precisa nem falar, né? O que é isso aí? Isso aqui é um realejo que eu recebi de herança do meu pai. Que herança pesada. Pior se ele tivesse deixado um piano, né? O que é que você veio fazer nessa cidade? Eu vim cavar a vida, mulher. Tirando a sorte? Tirando a sorte, eu dando sorte, né? Eu podia fazer você ganhar muito dinheiro. Mas pra isso, era preciso que você tivesse cuidado com a língua. Bom, eu pra ficar rica, eu faço qualquer sacrifício. Contanto que eu não faça amar pra ninguém. E olha, podia até dividir com você. Não, eu não quero dinheiro nenhum. Eu só quero que esse povo saiba a verdade. Vamos andando que eu vou te mostrar quem é essa gente. Tá bom, então vamos. A senhora não é daqui, não, dona? Não, mas todos os anos eu venho passar as férias aqui. A sua cidade é pequena, mas o povo aqui vive alegre, contente, feliz, não? É, nós aqui somos quase tudo uma família só, né? Olha o maestro. Pega o serviço por mil e diz pros músicos que foi por cem. Isso é roubo, hein? É isso que me revolta. Essa gente precisa saber com quem está lidando. Mestre, bigário. Deus te abençoe, meu filho. Bom dia, seu prefeito. Bom dia. Olha esses dois aí também. O padre tá pensando que o prefeito é amigo dele. Coitado. Ele fala tanto mal do padre. Ah, mas isso é assim mesmo. Nesse mundo, tudo vive enganado. Menos eu. Você é que pensa aí, aqui nem o padre escapou. Vamos andando que você ainda vai ver muita coisa. Vamos. Coitado. Tá de miséria até a cacunda. Ainda põe banca de doutor. Vai ver que esse charuto é resto de macumba e ele pegou na encruzilhada, tá bom? Sim. Sua terra, hein? Parei. Tem mais coisa, hein? Hum, você não viu põe nada. Tá vendo aquele casal? Ei, casarzinho feliz, hein? Hum, espera. Que dia tão bonito. Por que será que o sol está brilhando tanto, meu bem? É porque ele tem ciúmes nos teus olhos, minha boneca. Esse periquito é bom mesmo? Ô, seu rapaz, ele já ganhou três viagens para os Estados Unidos em concurso de adivinhação? Pois olha, se ele adivinhar aonde o meu marido esteve ontem à noite, eu lhe darei cinco mil cruzeiros. Ei, velho, vai tratando o desquice. Vamos, um aí. Vamos, mulher casada, hein? Mulher casada. Isso. Mulher casada. Pronto. Vai ter uma vertigem aí, hein? Ah, miserável. Bem que eu desconfiava, mas eu mato este homem, eu mato este homem. Então, me dá o cinco mil cruzeiro antes de matar. Mas o senhor tem certeza disso, seu coletor? Olha, quem falou foi o prefeito. Esse homem é um herege, é uma alma danada. Seu padre, esse sujeito é perigoso. Não é possível. Chico, mas nem queira saber o que ele já disse do senhor. Vamos, olha o piquitinho que adivinha tudo, presente, passado e futuro. Vamos, uma para a senhora aqui, outra para o moço, moço sorteira. Isso, essa também para a sorteira. Outra sorteira também. Vamos, vamos. Obrigada. Vamos, dinheiro para cá, bilhete para lá, uma menina sorteira aqui. Vamos lá, aí outra aqui. Obrigada. Tudo na carne, o que você está fazendo por aqui? O papai foi ao banco retirar o dinheiro e nós estamos esperando por ele para fazer umas compras. E você, o que anda fazendo aqui, Zenó? Eu também vou indo no banco, eu vou levar esse dinheirinho lá. Você progrediu bastante, hein, Zenó? É. Finalmente conseguiu tudo o que queria, não é? Não, tudo mesmo eu não consegui ainda, não. Não é só dinheiro que faz a felicidade da gente, não. O que está faltando para você ser feliz, Zenó? É... Ah, sei lá, não. Pode falar, não se acanhe. Fale. Eu acho que para um homem ser feliz, precisa ter uma boa mulher e uma meia dúzia de fio, né? Meia dúzia? Para principiar, né? É de manhã, vou trabalhar.